Júlio chegando e as férias escolares também. A galera quer saber de curtição, de se divertir e aproveitar aí esses 15 dias de descanso das aulas. Gente, a Ricardo Calçados preparou essa linha de patins. Durabilidade, qualidade, conforto também na hora da gente correr aí e dar um andado de patins na praça, na rua, tá valendo. Pra criançada, para os adultos também. Por que não? Vamos juntar a família toda e vamos nos divertir. A Ricardo Calçados é assim, tá aqui pra fazer o seu dia ficar muito mais especial. Vem pra Ricardo Calçados.